E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, abraço, sobrevoando aqui o território paiano, é a área que o Sr. Kiko Bonesi gosta de filmar, vamos passar aqui no povoado do 100, daqui a pouco descer a serrinha do 100, e daqui a pouco mais lá na frente o Itatim. Tá pessoal, tem uma novidade aí pra vocês, estamos preparando um vídeo aí, primeiro vídeo do canal, já na terceira temporada de canal, primeiro vídeo editado, tá saindo, tá no forno, tá no forno, e graças a Deus pra participar desse vídeo aí, fomos convidando uma porção de outros youtubers aí, bem conhecidos de vocês, e pra felicidade nossa, todos colaboraram, aceitaram e mandaram um vídeo dizendo alguma coisa pra vocês aí sobre o tema, no caso, que vai ser o vídeo. Vai ficar chique, eu acho que vai ficar chique, vai ficar bom, vai ficar um vídeo longo, vai ficar bom, vai ficar um vídeo longo. Tem a participação aí, eu acho que se não me engano é oito, se não me engano é oito, se não me engano é oito, se não me engano eu tenho que olhar direitinho, até mais ou menos isso aí vai ficar um vídeo show, primeiro vídeo editado, logo no vídeo, edição de do Fernando, lá de Tóquio, que vai sendo bem o menino que tem o QRA de gordinho virtual. vai dois da firma aí, e graças a Deus, enquanto o Fernando não enjoar de ficar ajudando nós aí, a gente agradece, né? essas letrinhas que você está vendo aí, nesses, nesses vídeos que fica no começo aí, nessas fotos que fica no começo do vídeo aí, essas letrinhas aí tudo, já é obra do Fernando. E agora mais esse vídeo editado aí, que vai ser obra dele, e ele também vai ter uma participação, ele também vai ter uma participação nesse vídeo aí. Beleza, pessoal? Não vou adiantar mais nada, pra não estragar a surpresa aí, pra ficar... aí já não é mais surpresa. Aqui, pra quem não conhece, estamos passando por voado dos 100. Lá pra trás ficou Jabaquara, lá pra frente tá Milagres, Itatim, Feira de Santana, Salvador, e tudo, mais tudo. Fomos carregando mais uma carrada, dessa vez a segunda carrada. segunda viagem, na empresa, no novo emprego. Dessa vez vai sendo pra Maceió, Alagoas de novo, só que em vez de Cearapiraca, igual foi a viagem passada, dessa vez vamos lá pra Maceió. Descarguinha, na empilhadeira também. Só falta a galera me explicar, como é que chega lá, que eles ficaram de me explicar, e... ainda não me explicaram ainda. Mas, segundo, já vai me adiantar um pouquinho, é... é fácil de eu achar lá. E aí, o... o pessoal, o Chapa, pra abrir e fechar as tampas, diz que tem lá na porta da empresa. Fica fácil, fica cheio. Se Deus quiser, segunda de tarde ou terça-feira, a noite, carrega o carrão. E aí, vamos ver onde é que o... O camisa 10 vai mandar a noite... a noite carregar. Aqui não é o camisa 9 que manda carregar, aqui é o camisa 10. O camisa 10 que manda carregar, aqui eu vou pular. Começando, então, descer a Serra do 100. Fomos pegando umas dicas de economia lá com o Bico. Foi melhorando um... Até aqui no momento melhorou um pontinho. Na viagem passada nessa mesma região aqui, eu tava com 1.4, hoje eu tô com 1.5. Então, melhoramos, conseguimos melhorar com o pontinho já. E a vida que segue. Vamos ter que se adequar, vamos ter que se ajustar. Se tem alguém que faz, nós temos que fazer também, olha. Agora, descer o freio do motor do terceiro estágio. Nona marcha. Vamos virando por aqui abaixo. Então, a serrinha é curta. A serrinha é curta, mas ela é abusadinha. A serrinha que solta muito ligeira daqui de cima. Cheguei lá na metade, já tá igual a esquadrilha da fumaça. É só uma fumaça aí no sol. Ah, pra galera aí também agora identificar o azulão aí no trecho, nós botemos lá na traseira da placa de 25 metros, tá escrito lá no blog 9 eixo. Depois eu vou postar uma fotinha lá no YouTube. Lá no... Lá no... Lá no Facebook. Aí vocês vão ver como é que ficou a cara do azulão lá. Tá, é um outdoor. O que é que nós vamos voltar? Eu falei pra vocês que eu não sabia o preço daquele retorno, né? Que assim que eu soubesse eu dizia pra vocês, misericórdia. Pensa num retorno ruim, gente. 145.tm. E aí a empresa passou pro caminhão, 145. E aí vai passar 160.tm. 25 conto do dólar lá. A despesa de manifesto. E o que é que a empresa também tá na América. Muito ruim esse crédito. Muito ruim esse crédito. Agora, se não me engano, o Bergão disse que carregou em laranjeira esse retorno, carregou a do Calaba Pauline a 190, que ainda é ruim, mas ainda dá um catinho mais do que 140 mil. Só que tem que vir carregado dele lá, né, dele lá, que era carregou. Mas pra nós é a mesma coisa, porque dirigir tem que dirigir o caminho todo jeito, ou carregado ou vazio ele não vem sozinho, a gente tem que trazer. Tá na mesma coisa. Hoje na Rio Bahia tá meio agitado sim. Soltar uma marchinha, desce uma marcha. Tá segurando demais. Lá embaixo, no final, aí tem um pedágio. Aí anda mais um catitinho, chega no milagre, anda mais um catitinho, chega no Itália. Rio Bahia. Vou fazer um pit stop ali pra visitar a pilhota número 5. Número 5, porque foi a última, a rapinha do traje, a última que nasceu, como eu tenho 5. Então ela é essa aí, a número 5. Pronto. Terminou a serrinha. Terminou a serrinha. Lá na frente, vocês já estão vendo lá o pedágio. E aí, o cara vem rodando aí. O cara sabe que os caras descem solto aqui. E ainda aí então tá passando isso, que é a faixa amarela do lado dele, que não pode tá passando. A galera não é brinquedo não. E aí a gente tem um separar, passando lá pela direita, 40 por hora. Agora começou a fase de luta, se passar acima de 40 por hora, a luta chega lá na empresa primeiro que a gente. Então tem que respeitar, né? E aí, a placa ali, parando por agora. Puxa aqui. Isso aí, na minha opinião, foi uma coisa pública, se eles tem quase 40 por hora e voltar. A galera tava passando quase 80 por hora aí nesses negócios aí. E aí, se a cancela não abre, o cara dá pra entre seguros e se traz um buraco ali atrás. E assim que tá na 40 não dá tempo de parar. Todo mundo aqui, ninguém para. lá na frente vai ter a placa de filmometragem. Agora vem. Bora vem. Bora vem. Essa região ali do Itatim é uma região que já foi palco de filmagem, de novela, de filme. Uma região ali seca, mas que tem um cenário muito legal ali naquela pedra. Tem um lugar ali também que os caras pulam de parapente ali, de as anel. Não sei dizer bom pra vocês como é o nome do morro. Quem souber o nome aí do morro aqui em Itatim é uma curva que foi de parapente aí. Deixa aí nos comentários aí pra nós aí, pra galera saber. Se a maneira não vai sabendo. aqui embaixo, antes daquele posto ali ó, é a entrada de brejões. Aqui ó, tem estreia aí pra direita aí. E a entrada pra brejões. duas diamantes na fontanela aí, dois trinta metros. Um saíder. Hoje encontrei também bastante na espanha, bastante. Tem também na espanha. Um tapular também. Lá de suíço. Salvador 2,5,5. Feira de Santana 138. Um parque do parasitouro. Vamos achar o atraio pra inferiões, num aumento de poucos tempos, das metas que são solucionas. Vamos olhar os da Itapé e Virim. Um pouco do Correio E as passadas ali perto de Jequié Tinha dois do Correio que se bateram entre eles Sem o que que eles arrumaram lá Eles bateram o outro Estava lá no pessoal do Mincho Eu não parei pra Eu parei pra perguntar como é que foi o babado lá Só depois parei O pessoal estava comentando Não sabia o que que eles arrumaram lá Quase deu a noite Você tá louco Aí pra assistir o próximo vídeo já vai logo avisando Então é um vídeo que vai ter um monte de participação Tem um monte de convidado especial Bem conhecido de vocês E o vídeo vai ficar longo Bem longo Antes de começar a assistir Vocês vai lá na cozinha Faz uma pipoquinha Com uma bacia bem grandona E aí Vem passá-lo pro quarto Onde vocês vão assistir E aí fica de boa Vai ser longo Vai ser igual Netflix E não esquece Deixar um monte de comentário E Vem ser os convidados Que com certeza Vão ficar todo feliz Todo mundo ficar contente De um monte de joinha Um joinha Daí quem fica contente É o seu maneiro E com gás Pra fazer mais e mais vídeos Pra vocês Agradecendo aí Desde já A galera A todos os inscritos Já chegamos No 25 mil inscritos Muito obrigado pessoal Muito obrigado de coração A todos os inscritos Desde a galerinha Que começou com nós Desde o comecinho Que tá indo aí A galera Dos pessoal Que tá chegando agora Seja muito bem-vindo E muito Mas muito obrigado E agradecer também A galera de fé Que tem E é grande Que tá sempre acompanhando Nós sempre acompanhando Os vídeos Mas que não é inscrito E Uma hora que der Pessoal Vai lá Se inscreve Não custa nada Vai travar celular Mas nada Se inscreve lá Ativa o sininho Cada vez que nós Botar um videozinho Chega o aviso Pra vocês Beleza pessoal Mas mesmo assim Que se inscreva Que não se inscreva Muito obrigado Só o fato De estar ali Perdendo um tempinho Da vida de vocês Pra ir lá Assistir o vídeo Da gente Eu já fico feliz Já tá bom demais A BR que vai sendo A BR116 A famosa Rio Bahia No caso O voado do Mil Ficou ali atrás E Milagre Tá bem ali na frente Bem pertinho Já já Nós temos chegado Temos chegado Milagre Eu acho que o aviso Ele tá com 20 minutos Agora Eu acho que vai dar Pra nós chegar Até a Milagre Vai pegar duas Dois cidadinhas Na mesma filmagem O voado do Mil E o município Milagre Nós vamos passar Num restaurante Aqui ó Quem anda aqui Na Rio Bahia Sabe o que eu vou falar Esse camarada aqui Ele rende uma feijoada Hoje ele tem um restaurante Mas ele começou aqui Ele vinha com uma brasília Uma brasília marrom Trazia a feijoada pronta E os pratos E coisarada E tal coisa E os isopor Com suco Com refri Com água E vendia a feijoada dele E o pessoal A galera parava E comia ali Embaixo do pé de pau Sentado nos banquinhos E foi aumentando E aumentando E aumentando E aumentando E hoje ele tem um restaurante Não sei quantos anos Faz isso Que ele começou Com aquela brasília Mas Com certeza A persistência dele Deu certo Viagem passada Inclusive Eu e o irmão Almoçamos ali Quando nós chegamos Hoje eu tô sem almoço Eu não quis parar Pra almoçar De medo de Eu não consegui Passar o guarda do milagre Se eu não passasse O guarda do milagre Aí como é que eu ia Eu ia ver A minha filhota Não dava certo Se eu passasse O guarda ali Tá de boa Eu vim no mar O milagre Vejo a filhota Aqui é a direita Gente É a direita Ele vinha vender Embaixo dessas árvores Embaixo desse pé de pau Ele vinha com a brasília Dele ali E vendia Agora já tem um restaurante Tá fechado Já deve ter servido O almoço e tudo E agora fechou O almoço e tudo E aí O almoço e tudo E aí Essa é a cerveja. 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 Você vai gostar. Essa é a cerveja. Essa é a cerveja. Essa é a cerveja.